É isso que é o ponto que todo mundo, mais uma vez, sem romantismo, que todo mundo nasceu pra fazer isso, pra ser assim, pra buscar essa plenitude com vida, que é uma coisa só. Cada um no seu momento, cada um na sua área, cada um na sua expertise, cada um no seu perfil. Só que todo mundo é feito pra isso, porque senão a vida não tem significado. E assim, isso é muito real, porque assim, como eu falei, as 24 horas, tirando que você tá dormindo, o resto do dia é a extensão sua. Você tá ali trabalhando, você tá se comunicando, você tá se relacionando. Então assim, quando você acha o que você realmente, o que faz sentido pra você, pô, isso aí é animal.